Dores da Alma As dores da alma não deixam recados, imprime uma sentença que perdura pelos anos. Um amor que acabou mal resolvido, um emprego que se perdeu inexplicavelmente, um casamento que mal começou e já terminou, uma amizade que acabou com traição. Tudo vai deixando sinais, são marcas profundas. Precisamos trabalhar as dores da alma, para que sirvam apenas de aprendizado, extraindo delas a capacidade de nos fortalecermos, aprendendo que o melhor de nós ainda está em nós mesmos. Que amando-nos incondicionalmente, descobrimos a autoestima, que se deixarmos seguir o caminho da dor e da lamentação, iremos buraco abaixo, no caminho da depressão. As dores da alma não saem no jornal e não viram capa de revista. É só quem sente que pode avaliar o estrago que elas causam. Então, ame-se para amar e ser verdadeiramente amado e amada. Sorria, para que o mundo seja mais gentil. Dedique-se para que as falhas sejam pequenas. Não se compare, você é único. Você é única. Repare nas pequenas coisas, mas cuidado com as grandes, que às vezes estão bem diante do nosso nariz e não a enxergamos. Sonhe, pois o sonho é combustível da realização. Tenha amigos e seja o melhor amigo de todos. Sinta o seu cheiro, sinta o seu perfume e acredite. Acredite em seu poder de sedução. Estimule-se, contagie, contagie o mundo com o seu melhor. Creia, creia muito em Deus. Pois sem Ele, sem Deus, não há razão em nada. Tenha sempre a absoluta certeza de que depois da forte tempestade, o arco-íris vai surgir. Minha amiga, meu amigo, meu lindo, minha linda, curta bem o dia de hoje. Hoje, o amanhã, com certeza, pertence a Deus. Meu carinho é especial para você nesse dia. Agora, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu te amo e Deus te ama ainda muito mais. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e coloco nas Tuas mãos esta pessoa, Senhor, que neste momento ouve esta oração. Senhor, são problemas diversos. Seus filhos estão sofrendo com dores, dores de perca. Perca, perca, Senhor, de relacionamentos, perca de namoro, saudade de um marido que se foi, saudade de nunca ter tido um marido. Como sentir saudade do que ainda não se viveu? Mas isso é possível, Senhor. Pois dentro do nosso coração, existe o desejo de ter uma família, de ter um lar, um esposo, uma esposa, filhos. Este desejo nasceu no Seu coração, Senhor. O Senhor construiu a família, e por isso este é o nosso desejo. E agora eu oro por todas as pessoas que estão à espera de um grande amor. Senhor, eu abençoo a todas elas na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor una os caminhos, faça os encontros, e que ainda, ainda, Senhor, neste ano, ainda, nestes dias próximos, este casal se encontre, essas duas pessoas venham a se encontrar. Senhor, faça valer a Sua palavra. Senhor, nós cremos em Ti, e assim será. Louvado sejas o Teu nome, Senhor. Bendito és Tu, grande, grande, diz-lhe o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Permaneça conosco, assim como diz a Sua palavra, assim como disse Jesus, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Amém. Amém.